Independente do problema no norte e nordeste, seja no sul ou no sudeste, o centro-oeste quer sempre ser um braço estendido a todos. Nós aqui não somos melhores do que ninguém. Nós aqui queremos única e exclusivamente dizer que o Brasil é um só e todos nós temos responsabilidade. Somos os 103 bilhões de brasileiros.